São 4 horas e 39 minutos, os termômetros marcam 16 graus. E a nossa equipe está aqui na região do setor norte ferroviário, acompanhando o pessoal que trabalha na feira da madrugada, estão aqui montando as suas barracas para atender os clientes daqui a pouco. E a gente quer saber, o povo está com frio, está trabalhando, mesmo com essa temperatura um pouco mais baixa, a gente vai saber então dos feirantes, que madrugam, assim como a nossa equipe de jornalismo, e a gente vai ver aqui então com o pessoal. Vamos acompanhar aqui, Sérgio, me acompanha? Vamos abordando o pessoal aqui. Bom dia, tudo bem? Me conta, estou vendo que você está de blusa, esfriou mesmo? Esfriou um pouquinho, viu? A garganta começou a sentir já, a gente tem que cuidar. Então tem que ter blusa para poder acompanhar esses dias mais frios. Tem que aguentar, senão o corpo não aguenta a rotina. E aí a gente acompanha que tem gente com blusa e também tem gente sem blusa. Será que não está sentindo frio? Bom dia, me conta, estou vendo que você está sem blusa, não está sentindo frio, não? Está um pouquinho frio. Você está acostumado com esse tempo? Estou, estou sim. Mas você acha que esse ano está fazendo menos frio do que eu de costume nos outros anos? Está sim, está mais frio. Está mais frio na sua opinião ou está menos frio? Está mais frio na minha opinião. E mesmo assim não foi uma gasalha hoje? Rapaz, eu esqueci, acredita? Saí na correria e esqueci. Está chegando para trabalhar, para comprar? Para trabalhar. Me conta, estou vendo que está de agasalho, está sentindo frio? Bastante. Está diferente a rotina da semana passada? Não, não está muito não. A semana passada também já estava meio friozinho. E além da blusa, o que será faz? Será tomar um cafezinho, um chá, um caldo? Só um cafezinho, só. E aí vai mantendo, rompendo o dia? Rompendo o dia. Quantos anos já nessa labuta de feira? Há uns seis anos só. Seis anos só. E trabalha aqui na Feira da Madrugada, vai em outras feiras também? Eu faço a Feira Ripe também. E um cafezinho com a temperatura quando cai é bom, né? Nossa, bom demais. Ajuda, né? Quem é cafezeira, né? Em qualquer tempo, principalmente agora. Vamos descobrir se aqui na Feira da Madrugada tem um ponto para poder se aquecer com um cafezinho, com um pão de queijo, será? Vem comigo, vamos lá ver se a gente descobre se tem isso aqui. Ó, eu tô aqui na banca da Bel. Faz sucesso aqui nessa Feira da Madrugada, acabou de coar um café gostoso. Bel, me conta, quantos litros de café aí por dia, como hoje, tá um pouquinho mais frio? Uns oito litros de café. Café doce, amargo, tem leite? Tem doce, amargo, tem o leite quentinho, tem o leite natural, tem a tapioquinha, tem o cuscuz, tem o biscoitinho frito. É porque nós não conseguimos fazer tudo ainda, tem pouco tempo que a gente chegou. E aí, o pessoal que tava me contando, quem vende roupa, quem vende outros produtos, que começa a acordar meia-noite, uma hora da manhã, vocês têm que chegar mais cedo aqui, né? É, nós temos que chegar um pouco mais cedo, porque às vezes quando eles chegam, tem deles que já querem tomar um café quentinho antes de montar a banca. Vou agora aqui na banca vizinha, que tá cheio de gente aqui, ó, comendo. Qual que é o pedido de hoje? Café. Café e o que mais? Só o café? Só o café. Ah, pediu mais coisa não, paixão? Mais coisa. Tá comendo o quê? Tá fugindo por quê? Você tá tomando refrigerante, cara? Tá frio. Não, tá beleza. Corre não, é? Com a TV vermelha. Ó, esse aqui tá com frio, tá de gol, tá de tudo. Tá pedindo o quê pra comer e pra beber? Um cafezinho, né, pra esquentar, né? Porque tá meio gelado, mas esperava um frio maior, né? Mas não chegou essa temperatura que a gente tá esperando. Não engarrou, não? Não, acho que ainda tá... Mesmo assim tem que manter tudo agasalhado, fechadinho, né? É, manter agasalhado, né? Então, café, me conta se tá gostoso o café da paixão. Vamos ver, vamos ver. E aí? Gostoso. Tá aprovado? Tá aprovado aqui da paixão. Você vende um monte de variedades, né? Salgado, frito, vocês fritam antes. Quanto tempo aí que é o serviço de vocês? Olha, eu e minha paixão, os salgados fritos, eu e ele que fazemos em casa. Aí chega aqui, duas horas da manhã, aí nós já montamos a carreta e vem e nós fritamos. Mais ou menos umas duas horas pra nós ajeitar tudinho, pra ficar pronto para os clientes. Porque quando os feirantes chegam pra montagem, tem que estar tudo certo de vocês aí. Todo dia incertinho. E ó, gente, por aqui a gente encerra a nossa reportagem do pessoal, então, na feira da madrugada. Que trabalha aqui, então, a partir da madrugada de quarta-feira, né? Todo mundo acorda cedo, assim como nossa equipe de reportagem, pra oferecer o melhor pra você, que quer comprar, quer aproveitar preços bons, seja de roupa, sapato, alimentação, é aqui na feira da madrugada.